Foi um baita projeto, não foi, Bruno? Ah, foi sensacional, né? Porque, assim... Primeiro que a gente teve uma mudança radical de profissionalização, né? Quer dizer, foi a primeira vez que alguém fala assim, pô, vamos botar um executivo, né? E uma coisa muito bonita era a co-gestão. Você falando com o seu ser afim, imagino que no mesmo nível, e um respeitando o outro, duas pessoas inteligentíssimas. Acho que isso ajudou bastante. Bastante, porque, assim, quando eu cheguei lá, a gente não tinha ideia do que fazer. Nem eu, nem o Johnny. Aí, estudando um pouco, até conversei na época com o Zico. O Zico era ministro do esporte. Ele estava tentando colocar a lei Zico, que profissionalizava o esporte. E aí, depois tem uma história com o Zico interessante, fora essa. Aí, mas na época não podia ter esse time empresa. Então, eu falei pro Johnny, Johnny, nós não podemos chegar aqui e tomar conta do Palmeiras. Vamos fazer um processo divisório, quer dizer, 50% decisório do Palmeiras, 50% da Parmalat. E a gente, vamos dar um nome pra isso, aí apareceu o co-gestão. E eu nem sabia que no mundo acadêmico existe o processo de co-gestão. Surgiu do nada, depois eu fui estudar. Existe o processo de co-gestão academicamente. E aí, eu falei, ó, e quando tiver, esse foi o grande segredo, quando tiver a radicalização de opiniões, vale a do Palmeiras. Mas por que vale a do Palmeiras? Porque nós não somos o Palmeiras, nós não somos donos do Palmeiras. O Palmeiras é uma entidade, pô, que vai ser centenária daqui a pouco, pô. Temos esse direito, né? E aí, o Palmeiras colocou três pessoas pra trabalhar comigo. Que foi o Serafim, o Estrufaldi e o Tipulo. Três pessoas maravilhosas. Que entenderam o que eu pensava. E me ajudaram. Entendeu? A me defender dentro do Palmeiras. Porque o Palmeiras era um turbilhão político, né? Então, e eu peguei uma pessoa da Parmalat, que era o Bagatela, passou a trabalhar comigo, uma pessoa fantástica também, que me ajudou muito. E aí, fizemos esse processo. Então, todas as decisões eram tomadas em conjunto. E houve algum momento em que a coisa não pegou? Cara, tinha as discussões, né? Normais. Mas a gente tratava isso internamente. Não levava isso a público, né? Não levava isso a público. Então, teve decisões de jogador. Decisão de contratar esse, não contratar esse. Até a decisão de contratar o Vanderlei é muito engraçada, né? Bom, o primeiro treinador seria o Nelsinho Rosa. Não, o primeiro treinador, a gente chegou, o Nelsinho Batista estava saindo. Assim? Estava saindo, quando eu cheguei. Quando o Nelsinho Batista saiu, teve a escolha do treinador. Eu fui chamado numa reunião, tinha várias pessoas numa sala. E aí, então, cada um escolhia um nome. E aí, pediram para mim opinar. Eu estava lá 15, 20 dias. Falei, eu não vou opinar. Estou chegando agora, quero ver como é que funciona. Não, não, você vai opinar. Eu falei, não, não vou opinar, pô. Fica à vontade. Eu estou aqui nesse momento para montar um projeto. E aí, eu já pensando em nomes para o futuro, eu comecei a olhar a trajetória do Vanderlei. Porque ele subiu o Bragantino da terceira divisão. A primeira foi campeão paulista, né? E aí, eu falei, o Vanderlei é um cara que tem um estilo. Porque eu estou pensando em ser campeão, tirar o Palmeiras da fila em três anos. Porque eu não acho que num dia para a noite a gente vai tirar. Claro. E um cara que sabe trabalhar. Aí, eu falei, olha, eu vou dar a minha opinião aqui, mas de longe. Eu falei assim, olha, meu nome hoje seria o Vanderlei no Xemburgo. Está vendo que você não entende nada de futebol? Era uma dura, cara. Eu não queria falar. Ah, eu não queria falar. Você está falando, é uma dura do cara. E aí? Aí, já os três mosqueteiros, que eu chamava os três mosqueteiros, o Serafim Estrufaldo e o Tipulo. É, mas também não vão trazer esses nomes que eles estão falando aí. Vão trazer um cara meio novo e tal. E eles, a gente trabalhou para vir o Otacílio Gonçalves, que tinha sido campeão paranaense. Não teve o negócio do Nelson Rosa, que ele não aceitou. Calma, calma aí. Ah, tá. Aí, eu estou com o papo, né? Aí, eu estou com o papo. Até que hora vai esse negócio aqui? Até a hora que você quiser. Aí, pô. Aí, conseguimos trazer o Otacílio, conseguimos resgatar, porque o Evair estava afastado, né? Eu falei, pô, não pode o Evair ficar afastado, né, cara? Baita jogador. Subimos o Evair de novo. Montamos um projeto, aí eu falei para a Parmalat, ó, se a gente quer voltar a ser campeão, nós não podemos trazer gente que não tenha sido campeões. Porque qualquer trabalho empresarial, você tem que andar ao lado de campeões. Você tem que nadar com tubarão, não com sardinha. Perfeito. Nunca trabalhar com sardinha. Então, assim, vamos, se a gente contratar, vamos contratar gente que foi campeão. O Otacílio tinha sido campeão paranaense. Ele pediu dois jogadores que tinham sido campeões com ele, o Maurílio e o Giancarlo. Aí eu fui buscar o Mazinho na Itália, a Parmalat ajudou. Subimos o Evair, já tinha César Sampaio, já tinha um grupo bom. Trouxemos o Zinho, tinha sido campeoníssimo no Flamengo. Quem mais ficou ali? Bom, ficou mais ou menos uma base assim. E o que aconteceu? A gente já foi vice-campeão paulista. Começamos a sair de décimo segundo, até chegar a vice-campeonato paulista. Em seis meses, eu tinha pensado em três anos, porra, né? E nesse período foi o mais difícil. Porque, assim, quando eu cheguei, eu tinha-me muito ruim. E eu queria que desse um tempo para a gente fazer as coisas. Até eu fui para a Parma, entender como é que funcionava o Parma lá da Itália, para eu aprender algumas coisas lá, pedi isso para a Parmalat. Voltei, e aí os caras começaram. Parmalat e ilusão, pintava o molho do Palmeiras, lembra disso? Brunoro volta para o vôlei. Eu falei, porra, mas já nem comecei. E estava melhorando o negócio, né? É, mas estava ruim quando eu cheguei, estava ruim. Pedi três meses, quando eu falei assim. Pessoal, me dá três meses. Os caras, o quê? Três meses? Você está louco, Brunoro? Futebol é muito louco. E aí, cara, foi engraçado, porque eu tive respaldo, né? Isso que é legal, dessas três pessoas. No começo do presidente, que era o Fachina, depois o Mustafa também deu respaldo para essas ideias, e do próprio presidente da Parmalat, que me deram respaldo para fazer algumas coisas que eu pensava. Porque o futebol nunca acontece isso, nunca te dão respaldo, né? Quando a gente chegou a vice-campeão paulista, já todo mundo começou a ficar meio assim, né? E eu falei, pô, esse negócio está indo bem, né? E aí mudou a data do Campeonato Paulista. Passou a ser no primeiro semestre do ano seguinte, que era no segundo semestre. Aí eu falei para o Gianni, Gianni, se a gente trouxer uns caras aí, a gente briga para ganhar. Macha é aquele sotaque que está no... Eu acho. Aí eu fui buscar uns caras mais ou menos. Ele deu liberdade, ele deu mundo. Edilson. Edilson. Roberto Carlos. O que mais que veio nessa leva? É, já ficou bom, né? Antônio Carlos, Kleber. Antônio Carlos e Kleber, que eu achava que tinha uma zaga, tinha que ser mais forte. Aí ficou, né? A zaga já tinha... Tinha o Claudio na lateral direita, que era mais ou menos. Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. César Sampaiozinho, Mazinho. Edilson, vai ir e Edmundo. Ficou mais ou menos. Ficou, ficou. Razoável, né? E cada contratação dessa foi uma história, mas aí não daria tempo. Porque tem muita coisa para falar. E aí o que aconteceu? A gente já começou a ganhar, time bom e tal, mas aí o Otacírios não se ligou com o time. Vamos escolher um novo técnico. Aí eu falei, agora eu já estou grande. Estou moral, agora eu já estou grande. Aí eu falei, eu quero o Wanderlei. Aí o pessoal do Palmeiras, o Tipo, a gente gosta daquele Nelsinho Rosa do Vasco e tal. Então vamos fazer diferente. Agora qualquer pessoa que venha para cá tem que ser entrevistada. Eu não entendi essa no futebol de cada um dar uma opinião. A gente tem que entrevistar se a pessoa está... Entende o nosso projeto. Não entende como qualquer empresa. Vem cá, vocês têm moral? Dá mais um café aqui ou não? Não, não dá café. Aí, pô. Aí, meu. Vamos alugar uma sala no Rio e entrevistar os dois. Entrevistar os dois. Aí, está bom. Primeiro eu vi foi o Nelsinho Rosa. Eu e o Tipulo só. Tipo, dá muito pelo Nelsinho. Chega o Nelsinho lá, cara, olha. Olha, o projeto é esse, está para o Marate, o time é esse, pá, pá, pá. Aí, assim. Mas para quando é o projeto? Falei, para agora, cara. Estou sem técnico. Pô, estou com um problema de reforma na minha casa. Não dá para esperar uns 15 dias. Falei, ah, não, 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 não. Não estou ouvindo isso, né, cara. Pô, o cara... Uma chance dessa na vida, né, cara. Falei, ah, não dá para esperar. Já o Leipo, tipo, com uma cara de decepção, né, cara. Foi embora. Olha o cara, desculpa, querida. Aí veio o Bandele. Cabelo black power. Cheio de ouro. Falei, ah... Camisa de centro. Falei, meu Deus. Empresa italiana. E ele, ele, naquela época, tinha o apelido de Madureira, né. Madureira. O Tipu já deu um sonhizinho, né. Se ferrou. É ponto para mim. Aí, pô, cara. Aliás, o Tipu, a gente é muito amigo até hoje. Figura maravilhosa. Aí, pô, aí... O... O Anderley entra. Ah, pá, não. Eu conheço todo o projeto. Eu acho que, pô, é a chance da minha vida. A chance da minha vida. Meu sonho é chegar à seleção brasileira. Isso aqui é um passo para mim, chegar à seleção. Se eu falar para vocês que precisa contratar alguém, vocês vão me mandar embora hoje. Ele falou assim para mim. Eu acho que o time está jogando errado. E veio todo preparado. E aí veio o Anderley. Que legal. Depois meteu até a terno. Ah, depois melhorou. Eu vou dar um banho de loja nesse cara. Não, mas aí o primeiro... A primeira vez, ele continuou com a camisa de cedo. A decisão. De 93. Ele ainda estava com as coisas dele. Estava meio... Seu cabelo já estava mais baixo, né? Mas, assim... O que você falou assim? A primeira vez, elevidemment estavaensa. E aí A primeira vez, ele disse que tinha...